Bom pessoal, então hoje nós vamos fazer tempero caseiro. Gente, é bem mais prático de fazer, né? Pra utilizar no dia a dia. E nós vamos precisar de alho. Já tá aqui descascadinho. Cebola. Aí vai dar a quantidade que vocês desejarem. Aqui eu tenho cebolinha e coentro fresco. Aqui eu tenho esse coentinho verde. E eu vou pôr também um pouquinho de pimentão, azeite e sal. Só que eu não vou usar o sal, vou usar esse temperinho que eu tenho aqui. Ele é mais sal do que tudo. Então eu gosto de utilizar ele no lugar do sal. Aí a gente vai bater tudo no liquidificador. Pessoal, eu já coloquei aqui no meu liquidificador um pouquinho de azeite. Olha só. Coloquei pouquinho, depois se precisar eu vou colocando mais. Aqui eu piquei a cebola, eu piquei duas cabeças de cebola, meio pimentão grande. Aqui o alho. Também piquei mais ou menos aqui a cebolinha e o coentinho com o talho e tudo. E esse aqui eu vou tirando aos poucos as bolinhas de coentinho e colocando dentro. Que a gente vai bater aos poucos. Primeiro eu vou colocar aqui a cebola. Porque a cebola é mais molinha pra facilitar. Vou colocar aqui. Assim. Agora eu vou bater a cebola. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.